Música Legal esse jogo né Juninho? Muito maneiro meu, principalmente porque eu tô acertando tudo Eu tô vendo mesmo Agora eu vou acertar, fica só olhando Música Errou de novo hein Juninho, deixa eu tentar? Vem, pode tentar meu Música Uau, você é muito boa Claro que não, isso foi sorte Queria eu ter a sua sorte Juninho, atende pra mim Ah, vai você, eu preciso treinar Tá bom, deixa que eu vou então Música Oi Bianquinha Oi, o que aconteceu com vocês? Nós perdemos tudo E agora estamos morando na rua E como isso aconteceu? Depois eu te conto, eu queria saber se a Lívia pode ficar aqui com você Estamos morando na rua e eu tenho medo que ela pegue coronavírus Claro que pode, e você também Obrigado, já arrumei onde ficar, mas infelizmente só cabe eu Entendi, mas saiba que aqui sempre terá um lugarzinho pra você Eu sei, agora deixa eu ir Lívia, se comporte tá? Pode deixar papai Tchau 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 Licença Juninho, voltei Vem, minha guia, vem ver como eu melhorei Depois eu vejo isso Agora conheça a minha prima, Lívia Prima? Sei Hum, só se for uma nova prima Porque você nunca me falou dela E você me conta tudo Juninho Deixa, ele tá certo, Bianquinha Agora eu sou sua nova prima pobre Isso, não muda nada Somos todos iguais Desculpa aí, meu Eu não falei por mal Amigos? Hum, hum Eu não posso pegar na sua mão antes de lavar as minhas Bianquinha, posso usar o banheiro? Pode sim Sinta-se em casa Obrigada Por que ela não quis pegar na minha mão, meu? Ela tá se cuidando pra você não pegar coronavírus Ela tá com isso? E agora, o que eu faço? Eu acho que eu preciso ir embora Claro que não, né, Juninho? Então por que você falou isso? Porque ela tava na rua e pode ter encostado em alguma coisa contaminada E todos devemos nos prevenir Agora sim, Juninho Amigos? Você não tá com coronavírus, né, meu? Claro que não Eu só fui lavar minhas mãos pra me prevenir Eu te falei Então vem cá Me dá um abraço, meu Gente, que tal um pouco de diversão agora? Eu quero, eu quero Eu também, meu Você sempre quer, né, Juninho? Isso é verdade Vamos brincar de bola lá fora Melhor aqui dentro, Juninho Por que, meu? Porque devemos nos cuidar pra não pegar essa doença E lá fora a gente pode tocar em algo contaminado Quer saber? Vamos brincar de bola aqui mesmo, meu Gente, esse vídeo foi uma brincadeira Mas o coronavírus é uma doença séria Evite levá-la para a sua casa Vamos juntos vencer essa doença Boa responded Boa 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 Legenda Adriana Zanotto